Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se encontra com o presidente da China, Xi Jinping, nessa sexta-feira. Eles se reuniram na cidade de Hangzhou e conversaram sobre o comércio entre os dois países. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e a perspectiva é aumentar cada vez mais as nossas exportações para a China. Soja, carne de frango e carne bovina são os produtos brasileiros com maior demanda no mercado chinês. E o presidente Michel Temer está na China para participar da cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Mas ele aproveita a viagem para atrair investimentos para o Brasil. Por isso, o Temer também tem na agenda encontros com empresários, como informa o nosso repórter enviado, João Pedro Neto, de Xangai. O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional por volta das 9 horas da manhã, pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel, onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros, que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China, de um lado. De outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira. E, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso. Também no discurso durante o encontro com empresários, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil avançou nos últimos três meses com o aumento da confiança e dos indicadores econômicos. e disse que o fundamento central do novo governo é a responsabilidade fiscal, monetária e política. O fundamento central do nosso governo é a responsabilidade. Responsabilidade fiscal, pois o gasto desmesurado penhora o futuro em troca de uma prosperidade efêmera e falsa. Responsabilidade também, como puderam apreender das palavras do ministro Henrique Meirelles, na política monetária, que o controle da inflação é pressuposto do crescimento sustentado e do real progresso econômico e social. Responsabilidade política, porque só avançaremos pelo diálogo e pela união, em torno de objetivos claros, planejamento cuidadoso e metas precisas. E também na China, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que a economia brasileira deve crescer 2,5% em 2018, com tendência de avançar ainda mais. Segundo ele, o governo trabalha em reformas estruturais para que o produto interno bruto do país volte a ter taxas de crescimento ao redor de 4% ao ano. E aqui no Brasil, a produção das indústrias registrou ligeira alta. Vamos colocar aqui os números aqui no telão? Está aqui, o avanço foi de 0,1% em julho, na comparação de junho. É o quinto mês seguido de resultado positivo, acumulando alta de 3,7% neste período. No ano, porém, o setor ainda acumula queda de 8,7%. E ainda falando de economia, a balança comercial brasileira registrou em agosto mais um superávit. No acumulado do ano, o saldo positivo entre as exportações e importações teve o melhor resultado em 28 anos. Quando o país exporta mais do que importa, a balança comercial tem um superávit e fica favorável à economia. Isso porque atrai moeda estrangeira e ajuda na geração de empregos. Foi isso que aconteceu no mês de agosto, quando os números da balança atingiram o melhor resultado em 28 anos, desde o início da série histórica em 1989. As exportações superaram as importações e a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de mais de 32 bilhões de dólares nos primeiros oito meses deste ano. A expectativa é que esse valor chegue a 50 bilhões no final de 2016. Produtos como açúcar e veículos foram os que mais contribuíram para o resultado positivo, encarado com otimismo pelo governo. O saldo comercial ajuda nas contas externas e também esperamos que as importações sejam o primeiro sinal de uma melhora da atividade econômica. E a Força Nacional vai ficar por mais 60 dias no Rio Grande do Sul. Assunto para a nossa repórter Paula de Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. É isso mesmo. Foi prorrogada por mais 60 dias, como você disse, a permanência do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública em Porto Alegre. Os 150 homens do efetivo da Força Nacional estão atuando na cidade desde terça-feira. Eles chegaram no último domingo, começaram a atuação na terça. Eles atuam dando apoio aos órgãos de segurança pública e reforçando o policiamento na região metropolitana de Porto Alegre. E, Leandro, mudando de assunto, o governo vai repassar cerca de 260 milhões para socorro, assistência e para restabelecer os serviços essenciais em municípios de oito estados do Nordeste. Desse valor, o Ministério da Integração já autorizou 82 milhões de reais que vão para execução de obras de abastecimento de água no Ceará e no Rio Grande do Norte. Esses aportes que vêm do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, eles vão atender 370 mil pessoas em 16 municípios. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.